Agora no nosso programa eu vou para um dos nossos parceiros super importantes que tem elevado a autoestima de tantas pessoas que sofrem com problemas no couro cabeludo. Estou falando da DNA Vital Revitalize, que traz mais uma dica importante no nosso programa. Chegamos à melhor estação do ano, o verão, sol, praia, mar, piscina, tudo que nós adoramos viver nessa estação tão aguardada. Porém, curtir essa estação requer cuidados com couro cabeludo e do fio, porque a incidência dos raios solares diretamente do couro cabeludo pode trazer danos irreversíveis que vai fazer você passar o ano inteiro cuidando do cabelo. Porém, aqui na Revitalize nós temos um tratamento exclusivo, a nossa linha Biometric Line, que a Aline vai compartilhar com vocês tudo que a gente pode fazer pra você aproveitar o máximo esse verão sem se preocupar com danos de couro cabeludo, de fio. tendo você na sua melhor versão. Então, compartilha conosco, Aline. Exatamente. Aqui na clínica nós temos o tratamento de Biomimelic Line. São esferas de colágeno tipo 3 que vão estar auxiliando seu couro cabeludo e sua haste capilar pra que você aproveite o melhor do verão sem se preocupar com seu cabelo. O soro polivitamínico foi desenvolvido especialmente para diluir as esferas de colágeno. Esse é um composto que tem alto poder antioxidante, regenerativo e modulador celular, promovendo uma reparação instantânea do extrato córneo e auxiliando na manutenção e recuperação da integridade do couro cabeludo. Nossa esfera de colágeno tipo C3 foi desenvolvida para estimular a síntese de colágeno, regenerar a matriz celular e acelerar o processo de reparação tecidual. Se você gostou, marque uma avaliação e venha nos fazer uma visita. Passando aqui para agradecer a você, nosso cliente, que esteve conosco por todo esse ano. E que estamos juntos com você em 2023 para cuidar da sua saúde capilar. Gratidão é o nosso sentimento em relação à confiança, ao trabalho que realizamos. E nunca esqueça que você é especial e muito importante para nós. Muito obrigado e um 2023 repleto de felicidade e realização. Feliz Ano Novo!